Oiê, eu sou a Julia e hoje nós vamos falar sobre a minha experiência fazendo compras no aplicativo Shopping. Mas antes, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificação pra você ficar por dentro de todos os próximos vídeos que eu postar por aqui, tá bom? Pra quem não conhece ou pra quem já ouviu falar, mas nunca teve curiosidade de baixar o aplicativo, o Shopping nada mais é que um aplicativo de compras, mas é assim, é um mundo de compras, você acha de tudo ali, desde coisas de maquiagem, utensílios de cozinha, brinquedos, até comida você acha, chocolate, marshmallow, é de tudo, gente, é um mundo de compras. Como eu já fiz várias comprinhas no aplicativo, eu já tive várias experiências ali, eu vou contar pra vocês cinco coisinhas que me conquistaram no Shopping porque eu gosto tanto de fazer compras por lá. O primeiro, obviamente, é o preço. As coisas lá tem um precinho muito bom, tem alguns produtos que tem uma qualidade excelente, claro que não é difícil você achar algo original ali, mas mesmo assim tem uma qualidade boa, com preço muito bom, ainda melhor do que às vezes se eu for em alguma loja aqui da minha cidade, ou se procurar no site, eu sempre olho esses lugares e sempre olho no Shopping antes de comprar e lá eu sempre acho um preço legal, eu gosto bastante. Segunda coisinha que me conquistou nesse aplicativo é porque é um mundo de produtos, você encontra utensílios de cozinha, utensílios, coisas pra casa, coisas pra enfeite, decoração, né? Você encontra sapatos, você encontra... Gente, até comida você encontra, não que eu já tenha comprado, aí eu já não tenho coragem, mas você encontra muitas coisas desse ramo de alimentos e com preços excelentes, então vale muito a pena. Terceira coisinha que me conquistou nesse aplicativo, que lá não são produtos que vêm somente da China, igual outros aplicativos, muita gente acha isso, mas lá você consegue filtrar lojas da China, produtos de lá, ou também produtos locais. Tem muitas lojas, muitos comerciantes aqui do nosso país, de todos os estados, que também fazem suas vendas ali no Shopping. Tanto que você encontra até mesmo produtos de revenda, como Natura, como Avon, porque as pessoas vendem seus produtos, fazem sua lojinha ali dentro do aplicativo. Mas uma coisa bacana nisso, você filtrando somente produtos da China, você vai encontrar um mundo de coisas diferentes. Você vai ficar assim, gente, eu nem sabia que eu queria isso, porque eu não sabia que existia. Mas tem muita coisa legal que vende lá, muita coisa diferente. E o melhor, não demora aí um, dois meses pra chegar. É bem rapidinho, mais ou menos 17, 18 dias. Então eu acho que vale muito a pena a gente, às vezes, dar uma olhadinha nos produtos da China também. Quarta coisinha, o aplicativo sempre libera o cupom de desconto. Seja desconto no valor do produto, seja desconto no frete. Vale muito a pena. Principalmente início do mês, tá? Pega a dica. Início do mês costuma ter muitos cupons de imposto disponíveis. Ele tem um limite, então é bom assim que você tá de olho, já coloca ali aquele produto que você gostou nos seus favoritos. Quando você vê que tem aquele cupom, você já vai lá e já faz a sua comprinha, porque é limitado. Quinto e último, que pra mim é o mais importante, foi o que mais me passou confiança, é a facilidade de devolução e de receber o reembolso. Então se você fez uma compra, não gostou do produto, você consegue devolver. No próprio aplicativo você vai clicar em reembolso, daí você vai receber no seu e-mail, daí uns dois dias, um código de devolução. Você vai lá nos correios, vai informar esse código, vai devolver esse produto gratuitamente. Com o cupom que o correio vai te passar, você vai tirar uma foto no aplicativo, mostrando pra eles que você já postou o produto. E daí, sei lá, dois ou três dias também você já recebe o reembolso. Seja compra no boleto ou no cartão. Então assim, isso eu acho muito bacana e passou muita confiança pra eu fazer minhas comprinhas. E então, você ainda tá com aquele pezinho atrás de fazer compras no Shopee, você já conhecia. Eu vou mostrar pra vocês agora alguns dos produtinhos que eu comprei, que estavam com preço excelente e que valeram muito a pena, tá? Se liga só. O primeiro é esse carregador portátil de 10 mil miliampéres. Esse carregador portátil, ele tem 10 mil miliampéres. Eu já pedi ele, gente, três vezes. Pedi três dele. Pedi um pra mim, um pro meu esposo. E o colega do meu esposo viu, gostou e a gente comprou um pra ele também. Tá? Ele tem 10 miliampéres. Funciona muito bem. Carrega totalmente. Dá umas duas cargas no meu celular. Super útil. Ele tem aqui... Deixa eu ver se eu consigo acender. Uma lanterna. Não sei por que, é o motivo não, mas tem uma lanterna, tá, gente? E eu paguei... Deixa eu tentar desligar aqui. Tá. E eu paguei... A primeira vez que eu comprei, eu paguei 30 reais. E na terceira vez, que foi quando a gente deu pro colega do meu esposo, ele já tava 35 reais. Outro produto que valeu muito a pena, uma boa dona de casa sabe, é esse milho pra testador de limites. Esse triturador aqui, gente, eu achei que ele não ia prestar. Eu fiquei com medo, às vezes, isso aqui rebenta fácil, cagar fácil, mas já tem um bom tempo que eu tenho ele, e eu uso muito, uso pra tudo, tá? Ó. Ele é bem pequenininho mesmo, aqui tem a hélice. Eu tenho um triturador elétrico, só que ele é bem maior, eu tava doida com um pequenininho assim, que às vezes eu quero triturar uma cebola pequena, ou até mesmo alho, e isso aqui atende demais. Eu gosto muito dele, valeu muito a pena. Eu posso dizer que a qualidade é excelente. E eu comprei ele por R$14,99. Outro produto é esse joguinho de canudos de aço inox. Esse jogo aqui, de canudos de aço inox. Vocês podem ver que tem dois dele, que é compridinho, e tem esses outros dois, que fazem essa curvinha. Além disso, vem também essa esponjinha, escovinha, né, pra lavar por dentro. Eu vou abrir aqui pra vocês verem melhor. E aqui, vamos lá colocar, e lavar por dentro. Ai, gente, eu achei muito legal, tá? Sou muito a favor desse tipo de canudo. Eu acho que hoje, todos deveriam ter em casa, principalmente os comércios, né? Acabar de vez com o canudo de plástico, e enfim. Eu paguei R$4,99. Já comprei roupa? Já comprei roupa. Prendi esse maiô aqui, e mais um outro vermelho, que eu não encontrei ele. Mas são dois maiôs que eu já comprei no shopping. Gente, esse maiô foi um achado. Eu pedi ele, já esperando pra devolver. Como eu falei com vocês, a devolução é muito fácil, né? Eu já tava esperando pra devolver, mas eu tô assim. Vou pedir, chegar o experimento, se não der certo, eu devolvo. Gente, eu achei muito bom, muito bom mesmo. A qualidade dele, do tecido, é muito boa. Eu vesti ele, e vestiu muito bem. Eu gostei demais, demais mesmo. R$16,00, tá bom? Eu tenho várias estampas, várias. Eu amei, eu fiquei chocada com a qualidade. Muito bom. Gente, foi essa calça aqui, que me fez ter confiança em fazer conduzir o aplicativo do Shopping. Então, eu vou contar pra vocês a história. Resumindo, duas primas compraram essa calça de blogueirinha e tudo mais, me enviaram o link falando que a calça era excelente. Só que eu comprei e não gostei, achei desconfortável, achei que ficou muito feio. Pedi pra devolver, e passaram alguns dias, e eu não recebi o código de devolução dos correios no meu e-mail. Então, eu entrei em contato direto com o Shopping, pelo chat que tem no aplicativo. E eles disseram que eu poderia ficar da calça, eu não precisava de devolver. E como a loja não deu retorno, eles mesmos faziam o reembolso pra eu não sair no prejuízo. Então, eu achei isso bem bacana. E aí, pelo que vocês estão vendo, gostaram da calça? Deixa aqui nos comentários. E um bônus pra vocês, aqui onde eu tô gravando é a escritora onde que eu trabalho. Várias coisas que estão aqui na mesa, na parede. São coisas que eu comprei no Shopping também, tá? Preço é excelente. Pra vocês terem ideia, a pedrinha branca aqui do meu vasinho, eu comprei no Shopping. Então, é isso. Espero que tenham gostado do meu primeiro vídeo aqui no canal. Não esquece de deixar o seu joinha, tá? Se inscreve, porque tem muitos vídeos aí. Eu tô com muitas ideias de postagem. Tem alguns vlogs que virão futuramente. Eu quero que vocês acompanhem junto comigo, tá bom? Se vocês também gostam do aplicativo do Shopping, tem o costume de fazer comprinhas lá, deixa aqui nos comentários, eu vou gostar muito de saber. E se você ficou alguma dúvida, se eu puder sanar a sua dúvida, pode deixar aqui nos comentários também, que a gente vai trocando ideias, tá bom? Então é isso. Bye!